Fala, amores! Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou gravar um vídeo de expectativa versus realidade do que eu estou passando nessa quarentena. Eu acho que vocês devem se identificar, hein? Então acompanha o vídeo até o final. Não esquece de clicar muito no like, 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 like. É muito importante, gente. Se inscreve aí no canal. Tamo junto, compartilha o vídeo com a galera. E vamos! Ai, gente, sério. Hoje eu acordei muito animada. Tem muitas coisas pra eu fazer. E uma delas é lavar meu cabelo. Eu estou muito feliz, gente, que eu vou lavar meu cabelo. E é isso. Vamos mostrar tudo aqui no vídeo. E aí, galera? Acabei de acordar agora. Mais um dia aí, né? De quarentena. Por mim, eu ficava com esse cabelo desse jeito mesmo. Ninguém vai me ver. Ninguém vai me ver nessa rua, nessa vida. Mas, né? Vou lavar. Ai, tá bom, né? Nem vou sair de casa mesmo. Tá bom, tá bom, tá bom. Amiga, que ficar em casa sentada comendo o dia todo? Não, não. Vamos aproveitar esses momentos pra malhar muito, entendeu? Que aí, quando a gente voltar, todo mundo vai ver que a gente tá um flare. Entendeu? Então, não vai. Desliga. Tá? Beijo. Tchau. Depois a gente fala. Tem muita coisa pra fazer hoje ainda. Muita coisa. Beijo. Tchau. Vou malhar muito hoje. Tchau. Ai, amor, tô tão feliz. Agora a gente vai poder aproveitar todos os dias juntos, sem briga. Muito bom, amor. Já tava com saudade desse tempinho junto. Prepara logo a pipoca lá que eu já tô escolhendo aqui o filme. Ai, que saudade. Amanda. O que é? Amanda, comida já tá pronta? Olha só, você quer a comida pronta, né? Então, levanta daí e vamos lá pra cozinha me ajudar. Bora, bora. Amanda, eu só perguntei. Eu não aguento mais olhar pra essa tua cara. Ai, tem que aproveitar, né? Aproveitar, produzir muito conteúdo. Vou postar no canal. Terminar logo essa maquiagem que hoje eu vou gravar vários stories. Meus seguidores vão amar. Oi, amores. Olha, tô passando aqui pra avisar que vamos ter vídeo segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu tô muito animada. Vou gravar vídeo todo dia pra vocês. Todo dia eu vou aparecer aqui, tá? E é isso, gente. Vamos aproveitar a quarentena. Eu sabia, sabia que você ia se identificar com esse vídeo. Então, ó, clica aí no like que eu sei que tu esqueceu. Bora, clica. Gente, eu também tô compartilhando todos os meus dias com vocês lá no meu Instagram. Então, me acompanha por lá. É Amanda Brance Forte. O Lipe também participou desse vídeo. Consegui fazer ele participar, gente. Pelo amor de Deus, foi muito difícil. Então, dá essa moral. Comenta aí o que você achou. E é isso, gente. Gente, um beijo gigante pra vocês. E tchau. Fiquem em casa. Mesmo surtando. Fiquem em casa. 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 Fiquem em casa.